Desde que eu era adolescente, acostumava ler e ver filmes românticos. Então eu sonhava com um príncipe encantado. Eu rezava pedindo a Deus para pôr na minha vida um príncipe como um dos livros, que onde amava, respeitava e tratava como umas princesas suas rainhas. Em um certo dia, conheci você e descobri que príncipes não precisam morar em castelos. Então pensei, Deus, não foi esse príncipe que te pedi, mas me desse mil vezes melhor, pois esse é verdadeiro. Daqueles com qualidades e defeitos, mil vezes melhor, porque nos filmes não sabemos como termina após o Final Feliz. Mas a gente já sabe, já caminhamos nove anos juntos. Então, de Final Feliz a gente já tem certeza que vamos ter. Quero ser a pessoa que sonha os seus sonhos. Quero construir uma família na qual Deus possa olhar e se sentir orgulhoso. E agradeço a Deus por você ter me escolhido como sua esposa. Te amo. Eu prometo ser o teu pilar de apoio. O que tu precisar, eu vou estar ali para te ajudar. Preciso ser um beijo, um abraço, chorarmos juntos, sorrirmos juntos. Nós vamos viver uma vida de compartilhamento e muito amor. Te amo. Peciso ser um beijo. Amém. Na estrada da vida, ninguém caminha, faz história. Família é o alicerce na vida do ser humano, é o porto seguro, é simplesmente amor. Amém. Dois olhares, duas vidas, dois caminhos que se cruzam. E no dia escolhido por Joyce e Bruno, celebram o seu matrimônio. O sorriso de uma criança é que encontramos o verdadeiro sentido do amor de Deus. Jesus usa muitas imagens para mostrar que é na família que encontramos o sentido de nossas vidas. Bruno e Joyce, hoje é uma noite muito especial para vocês dois. E nós queremos abençoar vocês por toda a vida. Joyce e Bruno, seja feliz. Uma noite muito especial para vocês. 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 Uma noite muito especial para vocês.